Projetar Caminhos de Autonomia foi o tema do segundo encontro técnico da Casa do Canto, promovido pela Associação Crescer Ser, localizada em Chão de Coce. Esta iniciativa decorreu no passado dia 16 no Centro de Negócios de Ancião e reuniu um vasto conjunto de pessoas que trabalham e que estudam nesta área, nomeadamente provenientes de várias instituições de ensino superior do país, nomeadamente Coimbra, Lisboa e Porto, e também de Espanha, concretamente de Oviedo. O auditório encheu durante a manhã para assistir às intervenções mais teóricas e também durante a tarde nos vários workshops que tiveram lugar numa abordagem mais prática de diversas questões associadas ao tema central deste encontro. Uma série de circunstâncias e discursos que nos conduziram a este resultado que nos anima, que nos obra, que nos responsabiliza para fazermos cada vez mais e melhor que a Associação faz de 129 anos, sem qualidade da infância não há qualidade da mãe, ou pelo menos ela é diminuída, e sem qualidade da mãe não há qualidade da desempenho. E este município é sempre um novo direito. Sem um direito étnico, cultural, social, econômico. Logo, percebeu claramente que tudo o que diz respeito à criança, aos direitos da criança, ou a tutelada dos humanos, ou a pessoa, é de interesse público. Como tal que toda esta matéria que diz respeito ao reconhecimento e à localização dos direitos da criança é de interesse público. O sonho mantém-se, porque precisos são diversos, mas a nossa determinação é de cada vez mais avançarmos no futuro de acordo com as exigências da atualidade. É para nós muito relevante que possamos ter no nosso Conselho uma resposta como a Casa do Vento, lá às jovens que têm que resolver em determinada fase da sua vida algumas questões problemáticas. aqui dar também esse cumprimento a todas as jovens que vão passando pela nossa Casa, para mim, para mim, que é tanto assim, bem como também às suas profissionais. Este setor social é também, como hoje se diz, lugarmente integrado na economia social. E, portanto, dizer para o Conselho também não deixa de ser relevante que, para além de tudo que é a sua importância do ponto de vista social, é também do ponto de vista do emprego e aquilo que representa num Conselho ou num território de baixa densidade demográfica, ter também, com a sua importância do ponto de vista, de um conjunto de pessoas que diariamente têm ali o seu trabalho, o seu emprego. O desafio que nos está a ser proposto hoje, que é pensar nas questões do acolhimento, durante o acolhimento, os problemas, como é que se lidam com crises, como é que se lidam com conflitos entre os pares, conflitos com os colaboradores, recusas à escola, enfim, tantos problemas que eu ouço diariamente. Como é que se lidam com essas especificidades? O diário é duro para quem está em casa e do emprego, quem trabalha na área da produção e proteção. As gratificações de que há alguma coisa que algo bem, de facto, se calhar são muito menores do que aquilo que algo mal. Há tantos problemas, somos atelados a tantos improvisos, às vezes sem recursos, outros vamos ter que colocar à porta dos outros para conseguir uma solução de improviso, mas que seja não sendo o melhor é aquela que é possível e vai proporcionar algo bem àquele jovem. Bom, é esta a atitude inconformismo, mas também determinação. Trabalho, disciplina, desigência, crítica e, sobretudo, disponibilidade. Porque nesta área, ninguém pode estar com o tempo de contato. Mas a gente não vai ser conhecida. Porque a criação da relação com o outro, com o jovem, ou a jovem, ou a criança, com quem estamos todos, por suposto, tempo, por suposto, paciência. Além de pararmos e nos predispormos para a reflexão, na partilha, podemos descobrir dicas, pequenas soluções e pode mesmo lutar de nós ideias que podem efetivamente, no dia a dia, no modelo de trabalho que nós vamos operacionalizando, podem potenciar a maioria do nosso trabalho e eficácia relativamente aos jovens. Resta acrescentar que, na reta final desta iniciativa e diretamente relacionado com o Programa de Desenvolvimento de Competências para a Vida, Projeta Arte, foi difundido um vídeo com alguns testemunhos reais e com um teatro de sombras que contou com a colaboração audiovisual do Ancião TV.